Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje uma máquina para auxiliar você no abastecimento de suas carabinas de PCP. É uma máquina feita com motor de 12 volts, de muita força, caixa de engrenagem de redução, biela muito resistente, toda alolamentada, tudo aqui tem enrolamento. Embaixo com rodinhas emborrachadas para facilitar a locomoção, aqui o pé emborrachado também, para não fazer barulho, também não delinear o piso, mesmo para ajudar que não se movimente a máquina. Outra característica que eu vou te falar para vocês, a bomba sai, você vai na campina aqui atrás, travante, ele vai sair, vai soltar quatro parafusos lá embaixo e a bomba vai sair completa para você utilizar manualmente. O pedestal também sai, são dois parafusos aqui, você vai detirar esse parafuso, o pedestal sai totalmente. Isso aqui é uma alça para transporte, além de ser uma alça para transporte, essa alça é feita para proteger o motor aqui, ok? Desculpa, uma característica que eu vou falar para vocês é o seguinte, ela ficou bem reduzida, ficou com 20 voltas por minuto, então não vai danificar a sua bomba. Outra coisa é a seguinte, ela tem muita força, muita força mesmo. Então, isso aqui você precisa acompanhar realmente o abastecimento da sua carabina, você não pode sair de perto. Por que você não pode sair de perto? Pelo seguinte, ela tem tanta força que ela passa de 300 bar tranquilamente. Então, para quem tem carabina de PCP com 300 bar, poxa, ficou legal porque ela vai chegar nos 300 bar. Mas quem tem carabina de 200 bar, tem esse conveniente que tem que ficar monitorando, tem que ficar olhando para que não passe 200 bar. Por que não deve passar 200 bar? Porque ou você vai danificar a sua carabina ou vai danificar a bomba. A bomba, ela chega em 300 bar tranquilamente, eu vou mostrar para vocês. Então, você deve acompanhar, não deve sair de perto, deve ligar e acompanhar. Outra coisa, como ela é 12 volts, você deve colocar na bateria do seu carro. Isso facilita a sua vida, por quê? Ela ficou bem pequena, porque você transporta no porta-mala do seu carro. Então, onde você chegar, você vai poder abastecer a sua carabina de PCP. Mas, você deve deixar o carro ligado. Por que você deve deixar o carro ligado? Primeiro, para não descarregar a sua bateria. Segundo, para que ela tenha um melhor desempenho. Ela vai girar constantemente, na mesma velocidade, se o carro estiver ligado. Se o carro estiver desligado, ela vai consumir a energia da bateria e vai girar mais devagar. Outra coisa, trabalhe com bateria pequena, viu? Tabela pequena não precisa ser bateria grande não. Ou seja, qualquer bateria de 60A toca tranquilamente a máquina. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho